Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira cinco de dezembro de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número setecentos e vinte e dois do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Ação de Saúde Animal registra mais de setecentos atendimentos no Parque Municipal. Mossoró atinge meta de imunização contra a febre afitosa. Prefeitura realiza mutirão de limpeza no canal da Avenida Felipe Camarão. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! No sábado que passou, a Prefeitura de Mossoró e seus parceiros realizaram uma manhã especial voltada à saúde dos animais. A programação realizada no Parque Ecológico Professor Maurício de Oliveira registrou um bom público que compareceu ao local com seus cães e gatos, quando mais de setecentos atendimentos foram realizados na ação. Foram ofertados serviços como vacinação antirrábica, vermifugação, orientações e atendimentos veterinários, adoção de animais, além de roda de conversa e lançamento de cartilha sobre guarda responsável. O local funcionou como ponto de coleta de doações de rações que serão direcionadas às organizações não governamentais, da causa animal e protetores independentes que também participaram do evento. Quebrar as regras do trânsito é um ato que coloca em risco a sua vida e a de outros ao seu redor. Um trânsito mais seguro começa pela sua consciência. Respeite as leis e os limites de velocidade, respeite os pedestres e ciclistas, respeite a vida. No trânsito o nosso destino é o mesmo, chegar em segurança e se cada um fizer a sua parte a gente chega lá. Se precisar pode contar com os agentes de trânsito é só ligar 156 Prefeitura de Mossoró. Serviço de emergência Ciotes em que posso ajudar? Moça me ajude, ele está me batendo, vem rápido. Mantenha-se em local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Seadro, encerrou na semana que passou a vacinação contra a febre afitosa na zona rural. A segunda etapa da imunização aconteceu durante todo o mês de novembro e atingiu a meta estipulada. Levantamento da Secretaria de Agricultura mostrou que aproximadamente dois mil animais de até dois anos foram imunizados. A meta era vacinar mil e quinhentos. Durante todo o mês de novembro, as equipes percorreram mais de cem comunidades rurais. A campanha Mossoró Limpa segue avançando por todos os bairros com serviços de capinagem, retirada de entulho e de resto de podas, limpeza de canais e galerias, varrição de rua e coleta de lixo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de sua ajuda para manter nossa cidade cada vez mais limpa e para ficar de olho em quem não está colaborando. Em casa, separe o lixo para coleta. Na rua, não jogue o lixo no chão. Manter Mossoró Limpa é uma missão de todos nós. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró está realizando uma importante ação no canal da Avenida Felipe Camarão no bairro Aeroporto. Essa iniciativa faz parte do programa Mossoró Limpa e o objetivo é promover a limpeza e manutenção dos canais da cidade, visando evitar problemas durante o período de chuvas. A limpeza do canal da Avenida Felipe Camarão é mais uma etapa dessa iniciativa que já teve outras ações em diferentes regiões da cidade. Essas ações revelam o empenho da Prefeitura em garantir a fluidez das águas pluviais e a preservação do meio ambiente. São medidas preventivas visando minimizar os impactos das chuvas e proporcionar mais segurança e bem-estar para toda a população, evitando possíveis enchentes e alagamentos. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.